Acabou finalmente o primeiro turno do grande teatro eleitoral brasileiro, né, que acontece de tudo, as pessoas brigam, né, fica um contra o outro, teve eleição aí em pequenas cidades que os candidatos saíram na mão, em São Paulo, né, teve até cadeirada, tanta coisa que acontece, né, bom, então o segundo turno na cidade de São Paulo será entre Boulos, isso mesmo, e o Ricardo Nunes. Na minha opinião, ainda de muitos, é esquerda contra extrema esquerda, só que o Ricardo Nunes, ele conseguiu, né, costurar ali por trás dele esse apoio tanto da direita quanto centro e muitos de esquerda. Bom, não precisa ter uma longa memória pra saber coisas que o Ricardo Nunes fez há pouco tempo, né, e também não precisa ter uma longa memória pra saber o que Boulos fez há pouco tempo e o que vem fazendo. Mas essas são as opções da cidade de São Paulo, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e é praticamente isso em várias cidades do Brasil. Mas teve um grande avanço, sim, significativo da direita, muitas cidades, o PT não conseguiu ser eleito, não conseguiu ir pro segundo turno, ou foi pro segundo turno em desvantagem, e teve muita surpresa envolvendo a direita. Então foi um avanço nessa parte significativa muito legal. Bem, mas grande parte das prefeituras estará na mão de quem? Do famoso centrão. Esse que tá sempre costurando esses acordos, né, e que consegue fazer essa aproximação direita, esquerda, tá ali o centrão, né, sempre jogando lá e cá. Bem, Marçal ficou fora do segundo turno, por uma pequena diferença. Por exemplo, se ele tivesse os votos da candidata do Novo, é, ele teria ido para o segundo turno, né, também. Mas o que não aconteceu. E uma coisa, assim, que realmente demonstra a que ponto nós chegamos, é ver o Tarcísio defendendo a prisão do Marçal. Eu quero começar por esse capítulo, né, por isso, pra mostrar pra vocês e a gente discutir um pouquinho. E vamos tentar entender por que que o Marçal ficou fora do segundo turno, tá certo? Dê um like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder aí os próximos vídeos, tá bom? Bem, vamos lá. Só lembrando, gente, ó, estamos chegando na etapa final da rifa, hein. Então, primeiro link na descrição. Tem gente que fala, ah, não consegui acessar o link. Na descrição do vídeo aqui, você vai encontrar o link, tá bom? Da rifa. Entra lá, é 35 centavos o número. Você pode ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix, tá bom? Boa sorte. Primeiro link na descrição. Lembrando que são mínimo de 15 números. Tá aqui embaixo, ó. Você chegou aqui, ó, você vai adicionar quantos números você quiser depois de 15. Clica em participar, preenche os dados, faz o pagamento e tá participando. Então, corre aí, tá bom? Bem, isso aqui me deixou muito triste, né? Por quê? Porque nós estamos vendo o Tarcísio, que foi eleito governador, inclusive eu votei nele, né? Foi eleito governador e nós, né, por um eleitorado que defende a liberdade. A liberdade, por mais que você fale coisas que eu não queira ouvir, mas você tem o direito de dizê-las. Assim é, por exemplo, com o Marçal, né? E ele acabou tendo uma votação expressiva gigantesca, 1 milhão e 700 mil, né, um pouco mais de votos. E aí, o Tarcísio disse, se fosse um país sério, o Marçal ia preso, por causa daquela questão do suposto laudo médico, né? Se é falso ou não, é a justiça quem vai dizer, ok? Mas, gente, o Marçal, ele não mirou a prefeitura. Isso também eu quero deixar claro aqui pra vocês. É, essa questão do laudo, o Marçal, ele não consultou ninguém da campanha, ele simplesmente pegou e pá, publicou. O que isso poderia acarretar também a cassação da chapa dele, muito em breve, né? Muito em breve. Ele também, como candidato, estava usando a Rede X ali o tempo inteiro, pá, pá, pá. E o ministro Alexandre de Moraes já intimou ele a depor na Polícia Federal pelo uso contínuo da Rede X com ela bloqueada. Então, só pra você ver. Então, o que eu acredito, o que o Marçal fez nessa campanha, essa tática que ele utilizou e que foi muito bem sucedida, porque um cara sem tempo de TV e rádio, ele conseguiu crescer demais em um vácuo deixado, né? De pessoas que se identificam com a direita, que estão, muitas delas, decepcionadas com muitas coisas, e que falou, bom, o meu voto vai ser dele, eu não vou votar nesse Ricardo Nunes aí, não. Não vou votar em Bolos, é lógico, não vou votar em Tabata, meu voto vai ser desse cara aí que está falando coisas que eu concordo. Então, por mais que as pessoas não confiem completamente, né? E a gente não tem que confiar em político dessa forma, né? No Brasil criou-se algo que precisa ser mudado, de endeusar, né? Ah, agora é salvador da pátria, acabou tudo, né? Agora salvou tudo, não vai ser assim. São pessoas com qualidades e defeitos, e você tem que ver, bom, é isso aqui que se encaixa no que eu acredito. É por isso que eu vou votar. Pá! Não porque fulano, beltrano, ciclano, tá mandando, né? Que foi costurado isso e aquilo lá, eu tenho que votar nesse cara, né? Não, eu vou votar por causa das minhas convicções. É por isso que eu vou votar, né? E as pessoas seguiram isso. Por isso que o Ricardo Nunes teve grande rejeição aí mesmo com apoio, né? Do presidente Bolsonaro, apoio do Tarcísio, apoio de grande parte da direita, o que teve também um racha aí, né? Porque, por exemplo, o Nicolas não apoiou, né? Não apoiou e deu o seu apoio velado, vamos dizer assim, pelo que eu entendi, ao Marçal, né? Mas isso daqui me decepcionou e me deixou muito triste, né? Porque nós, a direita brasileira, né? Foi muito perseguida nos últimos anos e vem sendo perseguida. Quantos estão presos? E aí eu não vejo, eu vou usar ele como exemplo, o Tarcísio, Eu não vejo o Tarcísio, por exemplo, falar sobre a liberdade dessas pessoas. Ó, precisamos, se o Brasil fosse um país sério, essas pessoas estariam livres. Vamos inverter o discurso? E aí, tem coragem? Tem coragem de falar contra pessoas aí que estão atuando no cenário brasileiro? Fazendo coisas que não deveriam? O qual não podemos mais nem falar? Mas pra isso aqui, opa, se é um discurso que não é contra o sistema, aí tem coragem de fazer. Defender a prisão de pessoa. Na campanha, por exemplo, em 2022, quantas mentiras foram jogadas contra o Bolsonaro? E até mesmo dizendo que ele era, é... Não dá nem pra usar as palavras aqui. Vocês sabem, não preciso dizer. Mas colocaram nele coisas horríveis, terríveis, tremendas, assim, que num país sério, vamos usar essa frase? Essas pessoas estariam presas, né? Estariam presas, ou não. Mas aí eu não vi também falar, também não vi falar sobre essas pessoas. Então essas pessoas fizeram o que fizeram, não foram presas. Aí o Marçal, por causa do... Não, o laudo aqui, supostamente, que é a justiça que vai dizer, já tem defesa. Não, tem que prender. Só que agora, essa turma vai precisar do voto das pessoas que votaram em Marçal. E aí, vai fazer o quê? Ricardo Nunes vai fazer o quê? E aí, será que já ligaram pro Marçal? Bom, o Marçal, eu acredito que vai dar o apoio dele, sim, ao Ricardo Nunes. Porque o Marçal está visando 2026. Tá certo, gente? Então, uma outra batalha se avizinha. Se o presidente Bolsonaro continuar, né? O ex-presidente Bolsonaro continuar inelegível, ele vai indicar alguém. Talvez esse alguém seja Tarcísio. Talvez seja por isso que Tarcísio já está batendo antes da hora. Não sei. Talvez. Talvez sim, talvez não. Ou pode ser até outro candidato. Agora, se cair a ineligibilidade do Jair Bolsonaro, ele pode ser o candidato novamente. Agora, se ele não for, o Marçal vai surgir como candidato. Eu tenho certeza disso. E aí, o furdúncio está feito. Então, com essa eleição de São Paulo, o Marçal conseguiu fazer o quê? Se apresentar ao Brasil. Pra mim, era esse o objetivo dele. Bom, Boulos é campeão de votos em bairros ricos de São Paulo. Me explica isso. E eu sempre falei, o Boulos está sendo treinado para substituir o Lula. O estereótipo é o mesmo criado com o Lula. Então, parece que nós estamos aqui nos anos 70, 80, 90. Então, o mesmo estereótipo, a mesma coisa, as mesmas bandeiras, até a barba, a forma. Só que o Boulos é mais esperto, hein? O Boulos é mais esperto. Então, ele já está sendo treinado. É o substituto. Então, é por isso que agora foi a reunião, por exemplo, do PT, do PSOL, de todos, né? Em volta dele. Pra que ele fosse o candidato. Tá certo, gente? Então, essa é a tática. E tá lá, agora no segundo turno. O Marçal se manifestou, né? E ele disse, basicamente, Aqui, ó. Ele teve 1 milhão e 700 e poucos votos, né? Foi muito voto, gente. Muito voto. Em nota, Marçal celebrou, né? Seus votos que conquistou os paulistanos. Lembrou que no começo da campanha, as pesquisas eleitorais mostravam com 5% das intenções de votos. Ao final da eleição, obteve 6 vezes mais. Realmente, foi algo extraordinário. Porque, normalmente, quem vem assim candidato a primeira vez... Olha o da Tena, gente. O da Tena tá na TV direto. E teve merrequinha de voto. Então, normalmente, quem vem pra uma primeira campanha, assim, não tem muito voto. E ele, sozinho, conseguiu fazer esse estrago todo. Então, é melhor os outros aí abrirem os olhos, sim, né? PSD, olha aí o centrão. É o partido que mais elegeu prefeitos no primeiro turno. 870 candidatos, né? Do Caçave. Eita, né? A turma tá feliz. Olha ele com o Ricardo Nunes celebrando aí, né? Que coisa. Pois é, né? Está em festa o sistema brasileiro. É isso aí. Está em festa. Bom, seguindo. Tarcísio comemora, por exemplo, o idade do Ricardo Nunes ao segundo turno. Está lá. Toda a turma, todo mundo junto comemorando. E está lá o Ricardo Nunes, né? Depois eu convido vocês a lerem o texto que eu publiquei. Eu publiquei esse print aqui. E eu te convido a ler o texto que eu coloquei no meu Instagram. Arroba Renato GBBR. Veja lá o texto, né? Veja o texto. Mas a notícia da noite, da semana, é isso aqui. Derreteu completamente. Qual o custo de ser um traidor, né? Político. É pesado. O povo, quando acorda, já era. Acordou. 1.600 e pouquinhos votos, gente. Joyce Hasselman. Isso mesmo. 1.600 e pouquinhos votos. Da mais votada da história para a menos votada. E aí, mas mesmo assim, ela continua no salto, né? O Pavanato foi o que mais recebeu votos, né? Em São Paulo. E parece que do Brasil. O vereador, né? Foi eleito aí. Mas não parou por aí, não. A Joicinha decidiu falar. Eu vou por aqui, até acelerar do videozinho dela. Um pouquinho mais aí. Eu quero que você escute o que ela tem a dizer. Porque mesmo assim, na derrota, não desceu do salto. Mas disse que aposentou as chuteiras. Preste atenção. Eu quero falar um pouquinho sobre a minha candidatura, gente. Lancei a minha candidatura, sem nenhuma pretensão. Mesmo. Sem nenhuma pretensão. E não consegui ser eleita. E eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Por quê? Porque nessa campanha, não falei para ninguém. Mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer para a minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não saio mais candidata a nada. Eu, antes da política, ganhei muito dinheiro. Como a jornalista mais importante desse país. Abri mão de tudo para me dedicar à política. Abri mão mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras. Porque a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável, aos olhos do senhor. Então, ela se intitula bom, bonita e agradável, aos olhos do senhor, para a política. Olha, companheira, o PT está aberto para você. Pode vir. Meu Deus, gente, eu não acredito nisso. Cara, o que é isso, né? Daqui a pouco está no Milton Neves. E que fim levou, né? Que fim levou. Lembra do Milton Neves com o quadro, né? Meu Deus, cara. Não é possível. Nem para a vereadora conseguiu. Imagina, e síndico, será que consegue? Também não, né? Então, acabou. Joyce Hasselman pendurou as chuteiras, como ela disse. E ninguém sabe o que ela vai fazer agora. Vai voltar a ser jornalista, vai para outra profissão. O que Joyce vai fazer? Porque, até mesmo no meio jornalístico, está meio queimada, né? Então, não conseguiu se queimar. Onde passou? E agora, foi renegada pelo Ricardo Nunes, renegada pelo Marçal, né? Porque aí ela tentou ir para o Marçal. Não, eu apoio ele agora. Aí, renegado também. E está aí. Agora, o preço é caro, né? Cobra. O tempo acaba cobrando. Nada melhor do que o tempo, gente. Essa é a realidade, né? Às vezes, assim, não perde o salto, não, viu? Não perde, não. Melhor do jornalista do Brasil, né? Celebrando aqui e tal. Pois é. Mas deixa a sua opinião, gente. Se inscreve no canal, ative as notificações. E olha, uma coisa que eu tenho a dizer para vocês, gente. Uma coisa que nós temos que parar é com essa brigaiada, né? Eu fiquei assistindo de camarote, essa eleição aí, muitas coisas. E um atacando demais o outro porque vota no Marçal. Aí o outro porque vota no Ricardo, né? E essa brigaiada. Enquanto a politicagem está acontecendo agora, sabe o que vai acontecer? Cada qual vai sentar numa mesa ali, né? Vão negociar. Numa cadeira, né? Na mesma mesa, mas cada qual na sua cadeirinha. Vão negociar. Daqui a pouco está todo mundo junto, dando apoio. E é isso. E aí eu pergunto. Valeu do que ficar brigando? Então a gente tem que aprender. E aprender que a gente não pode ser separados em grupos. O brasileiro foi separado em tantos grupos para poder brigar em si. E ser facilmente dominado por esse sistema aí que está aí. Então a gente tem que aprender e evoluir sempre. Eu acho que a gente aprendeu muita lição ao longo do tempo. Não é mesmo? Mas eu quero que você opine. Se inscreva no canal, ative as notificações. E participe aí, tá bom? Da minha rifa. Primeiro link na descrição. Você tem a chance de ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix. Você que vai escolher. Então está chegando a hora. E vai ser durante uma live aqui no canal que eu vou trazer o vencedor ou a vencedora. E pode ser você. Por que não? Então participe aí. Estamos chegando na etapa final. Tá bom? Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.